António Pinto Ribeiro, é curador, professor, investigador, crítico de arte e cultura e então apresenta-se neste programa para falar um pouco sobre contemporaneidade e políticas culturais. Porque percebemos que a cultura é central em tudo o que escreve, gostaríamos de lhe perguntar o que pode a cultura neste momento? O termo cultura foi de tal forma banalizado que, na verdade, serve para tudo. Podemos lá pôr o que quisermos, a cultura política, a cultura gastronómica, a cultura como se fosse um recipiente sem fundo onde cabe tudo e mais alguma coisa sem necessariamente saber do que estamos a falar. Eu acho que era importante considerarmos que há uma história da cultura que, de alguma forma, no nosso universo de referência, que é o universo ocidental, privilegiou-se sempre a cultura em relação à natureza. Lembrou-se com certeza de que se dizia que a cultura era o que estava para além da natureza, a cultura era aquilo que dominava a natureza, a cultura era aquilo que separava os homens dos animais e das plantas. De uma forma geral, disse que a cultura tem um determinado poder, estamos a referir-nos a um segmento da dimensão prática dos homens, que é o de intervirem através de instrumentos de mudança de comportamentos sociais, que estamos a falar através da aquisição de conhecimentos livres, que não é parte de si das situações, ou enciclopédicos, ou de alguma forma aqueles que são muito sujeitos à questão da racionalidade. Ou seja, esta cultura de qual se fala, e nós falamos entre nós, mesmo eu mesmo estando a apresentar e conhecendo esta perspectiva, recorro muitas vezes a este termo cultura da mesma forma que a maioria das pessoas se refere. Ora, na verdade, este poder da cultura tem a ver com o poder que o conhecimento pode ter em termos de usufruto da humanidade, e em particular daquilo que é essencial, que é permitir a autonomia dos cidadãos. A função fundamental da cultura, mesmo tida nesta perspectiva mais ocidental, é permitir que os cidadãos sejam tão autónomos quanto possíveis, que vivam em comunidade através de regras e protocolos de convivência, e portanto, nesta perspectiva, o poder da cultura pode ser imenso. Também é muito relativo, na medida em que ele, por si só, não transforma para melhor a condição humana e as condições sociais. Depois, temos que ver quem é que tem este poder, porque, na verdade, estamos a falar do poder da cidadania, estamos a falar do poder autárquico, estamos a falar do poder das escolas, estamos a falar do poder dos governos centrais, e estamos a falar também de que culturas. E eu creio que, para nós nos entendermos melhor, eu propunha que, quando nos referíssemos à cultura, referíssemos a um termo que eu acho que é mais adequado, que é o termo cultural. O termo cultural é um termo que implica relações. É um termo que não é estático, que decorre das relações entre as pessoas, das dinâmicas entre as pessoas, e que tem outra coisa interessante, que é o que permite que neste termo cultural se encontrem também tensões internas. Mas o cultural é, sobretudo, um sistema de relações entre as pessoas, intermediadas pelos livros, pelos filmes, pelas obras de arte. Uma pessoa, a cultura não está nos livros propriamente, está no que as pessoas fazem a partir da leitura dos livros. Que tipo de relações é que estabelecem com as outras pessoas, com o passado e com o futuro, na sequência da leitura de um livro, na sequência de ver um filme, na sequência de assistir a uma exposição. Portanto, isto é que é, digamos, a capacidade que a cultura pode ter da alteração, desejavelmente para melhor, da nossa condição. Atualmente, já existem políticas culturais substantivas ou a gestão cultural ainda ocupa um lugar equivocado, como referia no seu texto, o que resta das políticas culturais? Mais uma vez, era interessante colocarmos isto em diversas instâncias. Por exemplo, a mim preocupa-me muito a questão das políticas culturais europeias, que eu acho que, não em vários casos, tem sido uma enorme falhança. Tudo tem valorizado as políticas nacionais e as políticas territoriais, e não as políticas que tenham a ver com aquilo que se designa por Europa. Ou seja, são políticas muito encerradas em determinado tipo de fronteiras, pese embora, não sabemos, há um conjunto de programas e financiamentos, mas aí estamos a falar de gestão cultural e gestão financeira de programas culturais. A ideia de uma cultura europeia dinâmica, que reclare uma parte do passado, que tem uma perspectiva em relação ao futuro, eu tenho que ser em reservas que ela existe. Enfim, alguém me dirá o contrário, mas até breve, até a prova é contrária, creio que ela existe. em termos mais nacionais. Também aqui temos que fazer uma separação entre o que são as políticas culturais das câmaras municipais, o que são as políticas culturais do governo central, e o que são as políticas culturais do grupo de pessoas, do grupo de cidadãos, do grupo de associações, das escolas, porque são políticas culturais também. Creio que o maior problema é que não se entenda qual é o objetivo da política cultural. Ou seja, uma política cultural tem que ter um objetivo para o qual se vai encontrar, de alguma forma, o que são os instrumentos, as ferramentas, as estratégias para se executar. Mas, creio que pela história do país em si, não esqueçamos que tivemos um século, em que metade deles, no século passado, metade deles estivemos ausentes do mundo, e portanto houve um buraco enorme, 50 anos, e que estivemos completamente ausentes do mundo, e isto teve e tem, continua a ter influência no nosso comportamento, nomeadamente nisto que nós dignamos como práticas culturais e políticas culturais. Mas, a ser assim, temos também considerar os recursos, não só financeiros, como os recursos técnicos, como os recursos de equipamentos, onde há situações que são muito desiguais. Há câmaras municipais que têm um trabalho muito interessante em termos de políticas culturais, há outras câmaras que têm um trabalho que é bastante deficitário. Há uma componente de populismo, na maior parte, das atividades e das culturais das câmaras, porque os seus presidentes, os seus governos autárquicos preocupam-se mais em ganhar as próximas eleições, do que em, de facto, servir os seus cidadãos. Há outro aspecto importante, que é que temos hoje um conjunto enorme de equipamentos culturais, chamados de equipamentos culturais, em todo o país, construídos a partir de modelos que estão muito desatualizados. Eu creio que a maioria das políticas culturais nos últimos anos, tem sido sobretudo a gestão de alguns dinheiros. O fraco orçamento que o Estado tem publicado essa coisa chamada cultura. Creio que, independentemente da personagem em si, não me interessa muito discutir, mas creio que depois do carril não houve mais políticas culturais substantivas, não houve mais... Aliás, tudo hoje existe, mas em termos de organigrama do Ministério, tem data de 96. Portanto, estão a ver como não houve grandes alterações. Ele também teve enorme sorte de ter um primeiro-ministro que o apoiou em termos financeiros. Nós passamos de 0.8% do orçamento da cultura em 98, 99, nesses anos, para 0.2%. Quer dizer, isto é uma diferença enorme. E, portanto, este é um problema de financiamento. Mas outro problema tem a ver com uma certa, do meu ponto de vista, com uma certa desorientação. Profitamente, é o que deve ser de uma política cultural atual, contemporânea, para o mundo de hoje. Que não pode ser o que era. Já não digo há 30 anos, digo há 20. O mundo mudou radicalmente e nós não temos uma política cultural que esteja adequada ao mundo de hoje. que amanhã se verá muito em breve, em função desta crise global. Continuando a pensar então sobre cultura, o conceito de rede é utilizado por si no texto de perguntas sobre política cultural e nós gostávamos que nos explicasse então em que consiste e de maneira é que essas redes agitam o panorama atual da cultura. Vamos entender este conceito de rede a três níveis. Um é um nível muito prático. Por uma questão de economias, de meios e de escalas, a opção pela rede veio facilitar e permitir um conjunto de atividades que antes que for só uma instituição, uma organização a fazer, não é capaz de fazer. Quero dizer, imagina a co-produção de uma exposição. Se for um único museu a fazer a exposição, porventura, não terá os recursos financeiros suficientes para fazer a exposição. Se se agregar um conjunto outro de outros museus, de outras instituições, com certeza que isso facilitará a produção da própria exposição independentemente depois do que são os custos de transporte e da apresentação localizada. Isto aplica-se a todos ao cinema, à literatura, à música, tudo isso. Queremos que esta é a dimensão pragmática das redes. É uma dimensão muito importante. E é uma dimensão importante para a Europa, em particular, e é uma dimensão também muito importante, nomeadamente para as gerações mais novas, para quem esta ideia de trabalhar em rede não é nada de estranho, até porque, como estão em rede permanentemente, isto, de alguma forma, é apenas um prolongamento dessa forma de estar. Outro conceito de rede tem a ver com aquilo que é a aflição das cumplicidades estéticas e artísticas. Ou seja, existe uma rede, mas eu, como instituição, não me identifico com todas as outras instituições que existem. Portanto, escolho, opto, proponho a outra instituição, a outro programador, a outro curador, que façamos, digamos, estabeleçamos entre nós contratos de entreajuda. Basicamente é isto que fazemos circular. Isto implica o quê? Implica, portanto, que se esclareça aquilo que eu dizia no início, que a cultura não é tudo que se mete no mesmo saco, que dentro da cultura existem várias opções. E que dessas opções ocorrem círculos de cumplicidades, não é preciso que sejam de total identidade, mas digamos que haja parcerias, haja cumplicidades, haja entendimentos próprios, de alguma forma, e se estabelece do ponto de vista estético, se estabelece do ponto de vista de género, ou seja, é possível que as pessoas da música se sintam mais confortáveis a estabelecer redes musicais do que a música com o cinema, do cinema com a literatura, enfim. Quer dizer, não quer dizer que isto não aconteça. Potencialmente, isto por leitura aparecerá mais fácil. E estas redes também transmitem uma coisa que é, ou possibilitam outra coisa, que é a transmissão de conhecimento e informação. Um dos enormes problemas e limitações, ao mesmo tempo desafio hoje em dia, de qualquer curador, programador responsável, é ter a capacidade de estar atualizado em termos de informação. Ou seja, creio que as pessoas que têm estas atividades, começam pela manhã a ler um conjunto de sites internacionais, de jornais internacionais, de forma a estarem, de alguma forma, acompanharem a evolução, as mudanças, as cambiantes que o mundo vai tomando. Isto exige imenso tempo. Exige imenso tempo, exige uma enorme disponibilidade, exige um enorme estudo e preparação. E há um terceiro aspecto que eu reputo mais interessante, que é subjacente a isto tudo, e que a maior parte, que as pessoas não têm todas que querem saber, e que é decalcado de uma parte da filosofia de um filosofo francês chamado Gilles Deleuze, porventura ouviram vagamente falar, e que se chama, uma figura que ele criou, chamado Rizoma. E o Rizoma, basicamente, é a possibilidade de nós nos associarmos, independentemente do ponto, da porta da entrada por onde possamos entrar. Ou seja, ao contrário da árvore estutélica, que tem que seguir um determinado percurso, um determinado caminho para chegar a um determinado tipo de resultados, o Rizoma, a rede, portanto, permite que nós entremos por várias entradas, se passa a redundância, e possamos estar em contato com as outras informações, entradas por outras portas e, de alguma forma, estabelecer níveis de comunicação que são execuíveis, coisa que não aconteceria se eu tivesse que fazer o percurso antigo da árvore, portanto, da raiz até ao fruto. Eu acho que isto tem, do ponto de vista do conceito, um aspecto muito importante, que às vezes pode parecer que há determinado tipo de conhecimento, ou determinado tipo de práticas artísticas que nos parecem impossíveis de adquirir, ou ter acesso, e, na verdade, é apenas a estranheza, porque podemos chegar até a elas. Portanto, podemos, de alguma forma, ter uma programação mais rizomática, para o conceito de Deleuze, do que aquela que habitualmente se faz. Claro que isto exige também um outro tipo de preparação e, sobretudo, um outro tipo de treino e de aquisição de conhecimento. Continuando a falar, então, de arte, se calhar de acordo com o seu artigo, o Embaraço da Arte Contemporânea, como se educa para a arte contemporânea e se conseguem consumidores para ela? Repare, eu acho que o Embaraço da Arte Contemporânea é permanente. Quer dizer, todos os momentos da nossa história, e que nós não o concebamos de uma forma linear, tiveram os Embaraços da Arte Contemporânea daquele tempo. Portanto, as pessoas mais conservadoras, os leitores mais conservadores dizem, ah, mas no tempo das catedrais ou das igrejas, as pessoas olhavam para as pinturas dos tetos, para as pinturas dos altares e entendiam, não é verdade que entendessem, não é tão líquido quanto isso, mas, por outro lado, tinham as chaves da entrada, que eram as missas em latim, que lhes contavam as histórias das pinturas e, portanto, no fundo, as pinturas ilustravam o que eles ouviam domingo, após domingo, após domingo, após domingo, portanto, tinham, digamos, uma espécie de visita guiada todos os domingos. Imaginemos o que seria hoje se os nossos alunos e os nossos não-alunos tivessem todos os domingos uma visita guiada à Arte Contemporânea, as coisas de ter-se com certeza mais fácil. Este embaraço é muito natural. A Cresce, mais uma vez, na situação portuguesa, o ensino da Arte Contemporânea, ele é bastante deficitário. E é um ciclo vicioso porque os professores do ciclo e do secundário não foram capacitados para introduzir os seus alunos à Arte Contemporânea nem à Arte Contemporânea e, por sua vez, os seus alunos não estão educados nesse sentido quando vão para a universidade e depois também são professores e depois também são professores universitários que nunca terão este treino para utilizar matemologia inglesa. E, portanto, é um ciclo vicioso e muito viciado. Só sai com uma educação mais cuidada, tanto nas instituições de ensino, como naturalmente em casa e como naturalmente também nos mídias. e isso dá-nos chaves de entendimento. E essas chaves de entendimento, isso é uma coisa. Depois podemos gostar mais ou gostar menos. Que é outra instância. A instância de dizer o gosto é uma coisa muito primária, não é? Mas, com certeza, que todos nós, vocês, já tiveram a experiência que é de um dia terem este filme e não terem gostado. ou seja, percebi nada deste filme, não sei o quê. E, passados uns anos, uns meses, umas semanas, ver um clique na vossa cabeça e dizer Ah! Aquele filme, afinal, fazia sentido que... Portanto, a coisa... Há um tempo também de aquisição e de aprendizagem para a arte contemporânea. Ou seja, é um processo dinâmico. E o processo dinâmico começa, exatamente, por aquisição de conhecimentos. Então, basta... Pode haver muita sensibilidade, muita sensibilidade, muita sensibilidade, muita sensibilidade. Sem entendimento e sem chaves de entrada, pouco ou nada servirá. Uma altura em que se pensa, então, a devolução da arte africana aos países colonizados, como é que Portugal se conseguiria libertar do lusotropicalismo, como diz no texto, retornados, refugiados, deslocados e colonialismo português, e, finalmente, se assumir colonizador? Primeiro, este problema, dito assim, da devolução das obras de arte às ex-colónias, não é um problema de hoje. Esta questão foi levantada no século XVIII, ainda, na altura da primeira libertação dos escravos. E decorria, sobretudo, não tanto de objetos de arte, mas de objetos de culto, de instrumentos de trabalho, e de outra coisa muito importante, que eram os restos das pessoas escravizadas, que tinham sido mortos, tinham falecido, longe do seu território da ascensa. Portanto, as primeiras reivindicações e reclamações de devolução às ex-colónias começam muito antes e depois. Isto acontece tudo muito, intensifica-se muito no século XX, nomeadamente através dos movimentos chamados de negritude, das independências, e depois acentua-se muito a partir da década de 70. Portanto, é preciso dizer que não se trata apenas de devolução à África, trata-se também de devolução a outras ex-colónias, Indonésia, Vietnã, da parte da China, América Latina, muita América Latina. Portanto, digamos, deu mais brado, se isso pode dizer, esta questão africana, por duas razões. A primeira é porque têm sido muitos países africanos em mais insistirem nesta questão da devolução. Por outro lado, porque um dos relatores, o professor Felwin Sarr, é um historiador economista africano com enorme impacto mediático em França. Portanto, deve ser ele também este protagonismo que este problema adquiriu. E, finalmente, porque há, subjacente a isso, já tem sido pouco discutido, algo que tem a ver com uma espécie de compensação aos países colonizados por aquilo que os europeus, muito em particular, espoliaram durante muitos séculos. É como se disseste, eu vou traduzir isto numa linguagem muito simples. É como se disseste, bom, nós, andamos, nós europeus, passamos vários séculos a pilhar-vos. Agora, não vos vamos dar dinheiro correspondente a tudo o que vos pilhamos, mas, pronto, devolvemos as vossas obras de arte. Tu vos é uma caricatura, peço desculpa, mas acho que é uma forma também de se entender. Vamos dar-vos as vossas obras de arte, os cultos e não sei o quê, e assim ficamos todos apaziguados. É uma caricatura, mas, de alguma forma, corresponde a um pensamento de alguns protagonistas europeus, como a irresistência para o atentido, mas, por outro lado, acham que esta é uma forma de ele salvar a face, como se diria. Isto tem imensos problemas, imensos. Há imensas questões, algumas das quais nós nem sequer antecipamos. Depois há dois argumentos, pelo menos, que têm servido aos resistentes à devolução. Primeiro é que, se devolver-semos tudo, nós europeus, aos eixos colonizados, os nossos museus ficariam vazios. Enfim, ficariam vazios, não tenho maiores dúvidas de ficar invasivos, mas, de alguma forma, faça isso a uma solução, que é permitir uma maior facilidade da circulação das obras de arte, que, como vocês devem saber, é das coisas mais complicadas que existem. Para que o museu empreste, por algum tempo, uma obra de arte para fazer uma exposição noutro lugar, é uma enorme dificuldade. A obra está sempre muito frágil, a obra está sempre em vias de desaparecer. Há toda uma argumentação que evite isso. Portanto, uma forma de evitar que os museus ficassem vazios é permitir que haja essa facilidade de circulação. E um outro argumento, também muito utilizado pelos resistentes à devolução, é de que os africanos não têm museus. O que não sei de verdade, as últimas contabilizações, contabilidade feita há três meses, havia cerca 600 museus em África. Dirão, são poucos, eventualmente são poucos, mas, se calhar, há países onde há um excesso de museus. Mas, primeiro, têm. Estão cada vez mais a serem construídos. Mas, há outro aspecto que é importante e que é de considerar o seguinte. Muitos desses objetos que foram roubados são objetos de culto. E, portanto, não têm necessariamente que ir para um museu. Repare, muitos dos objetos de culto religioso, ou objetos que são da faena agrícola, ou objetos que são da pesca, ou objetos que são de trabalho, ou objetos que são de recriação das crianças e dos adolescentes, eram guardados nas casas das pessoas, eram guardados em lugares comunitários. Portanto, os museus são, e bem, uma convenção europeia, tem todo o sentido da Europa, mas não são a única forma de conservação dos objetos. Um outro aspecto também interessante, tem a ver com isto, é que não podemos separar a devolução dos objetos de arte de duas outras coisas. Uma é um dos tais restos mortais de muitos africanos que morreram na Primeira Grande Guerra Mundial, porque foram obrigados a lutar ao lado das tropas europeias, porque faleceram em situações quando hoje as famosas expedições mundiais, que é na Bélgica, que é em Portugal, morreram com frio, com as temperaturas baixas, com as condições em que tiveram que sobreviver. Portanto, os restos mortais ainda estão na Europa e são pedidos, naturalmente, pelos seus países de origem. E há, finalmente, outro aspecto importante, que são os arquivos. Se os arquivos são os territórios, as pessoas, as famílias, a geografia, as condições políticas geográficas de um determinado país descolonizado, esse país tem o direito a ficar, a guardar esses mesmos arquivos. No nosso caso, que é sempre mais complicado, muito mais complicado, novamente, pela história do país e pelos seus recursos, e eu acho que pouco ou nada tem sido feito. Não acho que o argumento que o Ministério tem dado de que os países colonizados de Portugal não reclamaram das obras, portanto, se não reclamaram, não vamos dar. Isto acho um argumento não só falacioso, como muito pouco ético. É como se encontrássemos em casa dos nossos bisavós um conjunto de objetos que foram pilhados e não os devolvêssemos sabendo quem são os donos. Como os donos legítimos não os pediram, nós não os irmos devolver. Acho um argumento pouco feliz da parte do Ministério. Mas temos um problema que é o problema exatamente da documentação. Bem, os arquivos, se alguém, alguma de vós frequenta os arquivos, sabe da dificuldade que é encontrar alguma coisa nos arquivos, apesar do esforço de alguns arquivistas. Este é um problema. Outro problema, de facto, é os objetos que existem, que estão pouco documentados, seja nos museus da etnografia, nos departamentos de etnologia, da etnografia, na academia, em Coimbra, enfim, nas casas, nas coleções privadas. Tudo isto falta fazer esse levantamento e falta fazer o levantamento e, mais uma vez, também alguns argumento, como na lógica de um zootropicalismo, como vocês diziam, que é, no meu entender, uma lógica neoclonial. Supostamente, eles, países que foram mescolizados, não deveriam reclamar porque, na verdade, é um sentimento friendly, não é? Entre todos estes países, e, portanto, nos damos todos bem, que, naturalmente, há uma atitude completamente neoclonial, não tem qualquer sentido. E o facto de muitos destes países não terem reclamado, tem a ver, basicamente, com, por um lado, a capacidade, o poder da reclamação, ou seja, é preciso ser um país com um governo forte, com uma posição geoestratégica forte, para reclamar, porque, senão, tem-lhes as consequências da sua reclamação. Partos de conflitos que existem entre a França e alguns países, entre a Alemanha, entre a Inglaterra, que tem que ser muito resistente a isto e a outros países, é porque há países que têm algum receio em reclamar com medo de poderem continuar a usufruir do que se chamar de cooperação internacional. Continuando esta viagem, então, pelo mundo, não é? O ambiente multicultural que sempre procurou, Macau, Angola, Brasil, França, tantos outros, não é? De que modo estruturou a sua forma de fazer a investigação? Eu acho que foi um pouco ao contrário, ou seja, foi na medida em que eu me confrontei com sociedades diferentes. Como investigador, eu sou um pouco advogado de uma relação direta entre a biografia e a prática da investigadora, mas reconheço que há, como toda a nossa vida, há momentos que são marcantes, para o bem e para o mal, relativamente a opções que nós tomamos. E o que acontece é que, eventualmente, fruto da minha biografia, eu vivi parte substantiva da minha infância e outra da adolescência em países africanos. E, portanto, isso com certeza teve influência posteriormente em, não só em ser bastante fácil conviver com a diferença, não, não era complicado estar em sociedades onde eu era minoritário pela cor da pele. Portanto, acho que isso me facilitou e, ao mesmo tempo, me fascinou. Porque há esses dois lados da questão. A questão multicultural é a que provoca, por um lado, empatia e por outro lado, estranheza. No meu caso, como por causa de muitos investigadores e programadores, foi exatamente ao contrário. Foi essa a dimensão de confronto, comparação, fascínio, sedução, desentendimento também, muitas vezes, com outras, não só com outras sociedades, com outras práticas culturais. Foi uma das sociedades que me levou a percorrer um caminho que cada vez foi mais intenso em relação à procura e a investigar os resultados dessas sociedades, primeiro diferentes, falo, nomeadamente, de África, Oriente, América Latina, mas depois, simultaneamente, também não sei dizer, que foi o de procurar e investigar, não fora do espaço europeu, mas no espaço europeu, sociedades multiculturales europeias. Portanto, se o que o que o que o que o que o que eu falo falo falhou, não quer dizer que as sociedades não continuam a ser multiculturales. Lisboa é uma cidade super multicultural. Em Londres, em Berlim, em parte das cidades e mesmo cidades do interior. Outro aspecto é que existem as cidades multiculturales, como é que essas sociedades podem viver em comum? Esse é um projeto chamado de interculturalidade. O projeto de interculturalidade é um projeto político. É um projeto político que envolve várias componentes de uma sociedade, várias etnias, vários grupos. Mas também os anfitriões, ou seja, o território que esses grupos ocupam e a uma escala global. Porque o objetivo da interculturalidade é a paz com o futuro da humanidade. Portanto, tem que fazer aquilo que o financiamento social indiano, ainda o americano diz que é negociar culturalmente. Para atingirmos esse objetivo de paz. O que é negociar culturalmente? Neste negociar culturalmente é um pouco mesmo. Há um conjunto de exigências de um grupo ao qual o anfitrião oferece uma quantidade, digamos, menor. e assim se vai negociando até atingir o mínimo possível que seja comum a todos os grupos que lhes permitam viver em comum. De onde estão naturalmente afastadas quaisquer possibilidades de sofrimento, morte, enfim, injustiça social. Mas essa negociação cultural é a paz de uma interculturalidade. Porque em alguns casos existem e não existem só em relação à Europa. Existem muitas vezes noutros países. Temos consciência de que vai haver uma mudança nas mentalidades e no modo de agir depois da pandemia. Como antecipa que será executada a sua atividade profissional depois de passarmos este período? E, de momento, como está a reestruturar a sua vida profissional? Olha, em relação à primeira parte da sua pergunta, eu não faço ideia. Como ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. Depois há, tenho lido naturalmente algumas opiniões, e que conforme nós somos mais otimistas ou mais pessimistas assim, e os artigos o traduzem. Mesmo os artigos da natureza mais científica ou filosófica, por trás está sempre aquilo que nós chamamos de obstáculo epistemológico, que é ser muito otimista, muito pessimista, determina a perspectiva que temos em relação ao futuro. Em relação a isto, portanto, ninguém sabe nada do que vai acontecer. Saberemos que vai haver mudanças, não sabemos que tipo de mudanças, os mais pessimistas dizem que isto vai transformar num capitalismo bárbaro e selvagem, os otimistas dizem que isto vai transformar num paraíso, acho que nem uma coisa nem outra, porque a história da humanidade é uma história de conflitos e de guerras, geralmente em período de paz e portanto... Mas o mais interessante não é sequer tentar adivinhar o que é que vai acontecer. Recentemente um filósofo francês chamado Bruno Latour fez um jogo, propôs um jogo no artigo científico. muito jogo nesse sentido. Imagine, faça um conjunto de perguntas a si mesmo, que seja, de tudo o que existe atualmente na sua vida, o que é que acha que devia desaparecer de uma vez para sempre? E as pessoas cada uma responderá, depois cada grupo responderá, depois cada sociedade responderá e como é que... E para que isto aconteça, para que isto apareça, o que é que é preciso fazer? E como isso vai desaparecer? O que é que põe no seu lugar? E como é que encontram os instrumentos para colocar no seu lugar isso que acha que deve ocupar esse espaço que ficou vazio? Portanto, é uma série de perguntas de sequência que nos permite a nós, cidadãos, reequacionar outra forma de viver. Porventura não será aquela que vai acontecer, até porque nós teremos com certeza respostas diferentes para as mesmas perguntas. Mas uma coisa é certa, há as coisas que vão mudar e nós, como temos alguma capacidade de mudança, devemos intervir nesse sentido. E não estar à espera que sejam todos a decidir. Eu creio que, por exemplo, sintomas do fim desta pré-modernidade... Nós vivemos nos últimos anos uma coisa terrível, foi uma aceleração sem sentido e um consumo absolutamente despropieditado. Fruto de um regime capitalista. Eu, por exemplo, acho que não escrevi nenhum artigo público desde que esta coisa começou. Acho que é muito acalado. Ou então nós consideramos, aí o que temos a dizer, consideramos absolutamente necessário e essencial e com alguma modéstia assumimos isso, em relação ao modo de vida. Ele não é muito diferente do que era. No caso, que eu acho que sou um privilegiado, continuo a ler e a escrever, portanto, parte substantiva do meu tempo é estar em casa. O recurso que uso são os mesmos que eu usava. Há duas coisas que eu, de facto, sinto que me falta, que é estar com amigos. Acho que isso me falta um botão, que é bastante. E também nos permite ser mais coletivos daquilo que é o conjunto de grupos que frequentamos. E, por outro lado, outra coisa que eu acho é a possibilidade de ver um bom espetáculo, um bom filme. Não ir por ir, mas acho que as coisas mais gratificantes que existem, creio que vocês terão essa experiência também, é sair de um filme ou sair de um espetáculo, de uma exposição, com uma sensação de que se revigoraram intelectualmente e de uma forma que ganhamos outra energia. O que é, por assim, uma cidade viva? Eu tenho uma resposta muito simples. Eu acho que uma cidade viva resulta da combinação de duas coisas. Uma é, resulta de que uma cidade é um território onde o foco deve ser os cidadãos, as suas necessidades, os seus desejos de viver, combinado com aquilo que é a política dos governantes. Ou seja, digamos que é uma combinação entre o acaso, o acidente, o acidente no sentido filosófico do termo, o acaso, o acidente, as pessoas que querem de determinada maneira e não de outra constarem a casa de uma determinada maneira e não de outra, tudo isto combinado com o plano da cidade, que é ter os transportes adequados, ter as facilidades para que a cidadania seja real. E isto resulta essa dimensão, essa dimensão de vitalidade para uma cidade que é uma coisa dinâmica. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um gosto e ouvi-lo, não é? Uma lição que nos deu. Portanto, muito obrigada mesmo por este tempo. Música 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 Música